Eu tô a bambu, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para caminho, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro levou uma dureira Ouviu a vintém, tô a bambu, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para caminho, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro levou uma dureira Ouviu a vintém, em qualquer lugar Vou pra te buscar Lá em Paquetá Lá em Camará Pois é, perco a paciência Perco a estribeira Morro de saudade Morro de mangueira Eu não sei por onde Mas você se esconde E sim São Cristóvão, Panema, Tijuca, Quintina E ao chincha de maldade Tenha piedade Eu tô a bambu, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para caminho, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro levou uma dureira Ouviu a vintém, tô a bambu, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para caminho, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro levou uma dureira Ouviu a vintém, em qualquer lugar, vou pra te buscar Lá em Paquetá, lá em Camará Pois é, perco a paciência, perco a estribeira Morro de saudade, morro de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde Sim, sim, sim Sou Cristóvão, Fânima, Tijuca, Quintena Tenha os que enchar de maldade, tenha piedade, eu tô abanduando. Lá 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 lá, morro de mangueira, não sei por onde, mas você se esconde sim. São Cristóvão, Panema, Tijuca, Quintinha, Xencha de maldade, tenha piedade, eu tô abanduando.